Oi, boa tarde. Tudo bom? Eu tô meio perdido, cara. Vim visitar uns amigos aí e acabei me perdendo. Não tem algum lugar pra comer aqui, mas não é essas padarias assim, não. É só restaurante de alto padrão. Desculpa até te falar, porque eu sou acostumado. Olha, eu conheço que tem aqui as duas quadras, são bons. Você não toparei comigo lá, não? Agora? Porque comer sozinha é ruim. Ó, se for rápido. Comendo bonito, sim. Ah, obrigada. Pode ser? Pegadinho, né? Claro, sem tudo. Claro? Então vamos lá, vamos lá. Você vai adorar. Se dentro na cara, é a melhor sensação que tem. Vai, ônibus? Olha agora. Olha agora! Vai de carro? Hã? Eu quero ir de carro. Não, aqui, moço. É rapidinho, mas é rápido. Isso aqui é até ecológico, sabia? A Camaro de Ozone um zoa. Hã? Esse carro não é seu. Não, esse aqui eu tô olhando pro senhor Alfredo ali de cima. Como assim? Mas eu só vou se for de carro. Não, vamos aqui. Vai aqui, ó. Ah, palhaçada. Vai assim, ó. Você não pedala, moço. Você pedala. Eu podia desistir. Você não vai suar, não. Oi, boa tarde. Bicicleta, ela não quer. Pode dar uma força. Tô perdido, meu celular acabou a bateria, cara. É, eu tô com muita fome de usar um lugar pra comer. Você conhece algum lugar pra gente comer bacana? Eu quero aqui bem legal, aqui embaixo. Né? Mas é bem tranquilo, assim. Bem tranquilo. Você não tope comigo? Isso é rápido? É rapidinho. Não tem como devagar, né? Porque ele corre bastante. Que ele vem então na cara, gostoso. Topa? Com certeza. Então vamos? Vamos. Você não vai se arrepender. Beleza? Eu deixo você escolher a sobremesa, porque eu gosto. De estrogonofe. Eu gosto muito, então a gente vai comer e você vai achar... Espera aí. Não, gente, não vai aqui? Não, isso não é meu, não. O meu carro... Ó, ó o meu automóvel aqui, ó. Ecológico. Não. A gente vai? Não, quem dera, quem dera. Bicicleta, você vai sozinho. Oi? Bicicleta, você vai sozinho. Mas você falou que ia, moça. Não. Olá, boa tarde, moça, tudo bem? Boa tarde. Pode me dar uma força, por gentileza. Você é daqui? Você é bem bolada da pegadinha. Ah, que ótimo. Eu tô procurando um restaurante pra almoçar. Você conhece algum bom? Ah, aqui pra baixo tem um mundo. É? Legal? Sim. Tô vendo, bonita. Obrigada. Você é bem bonita, na verdade. Você não topa comigo lá? Se for rápido... Mas é rápido. Rapidinho? É, se você quiser ficar mais tempo lá, a gente fica. Se você quiser tomar um sorvete... Mas você vai gostar, o ventando no rosto, batendo. Topa? É, topo. Topa? Topa, amor. Você vai adorar. Foi, moça. Vamos lá? Nós não vamos aqui? Oi? Nós não vamos aqui? Não, a gente vai aqui, ó. O meu é esse aqui, ó. É, esse aqui. Você tá de brincadeira, né? Ai, você machucou o gás. Hum, machucou. Ah, moça, aí você pôs de splete, você vai sozinho. Não, você não falou que ia. Você acabou de falar que ia. Não, não. Você tá pagando aqui de boi. Não, em nenhum momento eu falei que esse carro é meu. Esse aqui é do seu Alfredo, porque eu olho o carro faz tempo pra ele. Eu deixo você ir com o meu óculos.